Quem foi que disse que para ter lição de qualidade precisa pagar caro? Na Escola Monte Castelo você estuda inglês, espanhol, alemão, francês e italiano por 39 mensais e também temos curso de profissionalizantes de telemarketing, telefonista e recepcionista. Vamos ver depois de vocês com nossos alunos. Oi, eu estudo aqui há um ano e meio e já consigo me comunicar bem em inglês. Sem contar que isso me ajudou muito na minha carreira profissional. E agora, eu amo falar inglês. Olá, eu terminei o inglês e agora eu faço espanhol. Me gosto muito de falar a língua espanhola. Eu estudo francês e me sinto preparada para conversar com nativos. Venê e te dê avec moi. Oi, eu estudo italiano. Vieres estudar econômico. E quem disse que falar é uma língua de físico? Pode até ser, mas não aqui na Escola Monte Castelo. Vim se questionar e te dê avec moi. Venha para a escola Monte Castelo! E aí, eu sou. E aí, eu sou.